Jornalismo Espírita Interativo no Ar E por ser interativo, nós sempre começamos já convocando a todos vocês para participarem Telefone da nossa emissora 3386 1400 3386 1400 Você também pode participar pelo WhatsApp No telefone 984867633 984867633 Pode também participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro No www.radioreidejaneiro.am.br Pelo site você pode nos ver e nos ouvir Aliás, tem que juntar mais um pouquinho aí A Berenice está muito longe, vamos juntar todo mundo O Caio não está aqui hoje? Porque o Caio cobra a gente, né? Tem que juntar, todo mundo juntinho Então você aí pelo site já está nos acompanhando pelas câmeras, está nos ouvindo Pelo site você também pode acompanhar pelo seu smartphone Pelo seu tablet, pelo seu iPhone, pelo seu iPad Não tem problema, funciona em tudo É só entrar no site da rádio e lá no link ouça ao vivo E evidentemente você do Facebook Que também está nos acompanhando Que já está nos acompanhando aí Vendo e ouvindo A todos nós aqui Sejam muito bem-vindos E vamos continuar na nossa campanha de todas as segundas-feiras Pedindo Vamos compartilhar Graças a esses compartilhamentos Estamos chegando cada vez mais longe A Rádio Rio de Janeiro Está com um alcance cada vez maior E isso graças, claro, a esse trabalho de divulgação Que todos vocês fazem de boca a boca E também o compartilhamento Porque cada vez que nós compartilhamos no Facebook Nós atingimos a toda a nossa rede de contatos Que por sua vez também vai compartilhar E isso vai, enfim, chegando a muitos e muitos lugares Não só do Brasil, como do mundo A gente tem, graças a Deus, ouvintes em todas as partes aí Do nosso planeta O nosso Deixa eu apresentar aqui todo mundo, né A minha direita, Maria de Fátima Miranda A esquerda, Nelson Tavares com calor Que ele está tirando aqui o casaco Está calor, realmente Você com calor, acho incrível isso, né Mas tudo bem Então, Nelson Tavares e hoje Ela vinha no debate na Rio Na época de Gerson Simões Monteiro E agora ela está de volta ao debate na Rio Que é a Berenice Lima Seja bem-vinda, Berenice Isso aí, muito bom estar com vocês aqui E vamos estar sempre, né, agora Com certeza Uma vez por mês eu garanto que ela vai estar aqui Vamos aproveitar que todo mundo aqui tem programa na rádio Vamos divulgar Berenice, qual o programa que você faz E os dias e horários Nós estamos estudando há muitos anos As obras de André Luiz E agora, às 17 horas Eu não sei exatamente qual é o livro que está no ar Porque a gente vai gravando E vamos colocando no ar, né Mas é sempre uma obra de André Luiz Qual o dia da semana? Todos os dias De segunda a sexta Às 17 horas Dezessete a dezessete e trinta E para o ano que vem Nós vamos fazer um programa maravilhoso Sobre Paulo de Tarso Estudando Paulo Estevão E fazendo um link, né Com as cartas de Paulo também Que vai ser no mesmo esquema que a gente já faz Com as obras de André Luiz Fantástico Aliás, Chico Xavier dizia que De todas as obras que ele recebeu A que mais o emocionou E a que ele considera uma obra-prima É o livro Paulo Estevão É, é isso aí É muito bom mesmo Inclusive, especificamente Para nós espíritas Que frequentamos E alguns dirigimos casas espíritas Para que a gente entenda O que é uma casa espírita Estudando a casa do caminho Como a primeira casa espírita É fantástico Porque ninguém tem dúvida De como deve dirigir uma casa espírita Com certeza, com certeza Estou ansioso Isso, vai ser muito bom Ano que vem, né É, o ano que vem vai estar no ar Que bom, que bom Vai ser no mesmo horário, Berenice? É, agora Estamos vendo como é que vai ser Os horários desse Desse programa Lá no Seja Barra no que vem Também vamos ter curso Do Paulo Estevão É, né Ai, que legal É um livro que nós precisamos Nós aconselhamos a você Prezado ouvinte Que quem não leu Leia É, o livro O livro Paulo Estevão É uma obra-prima Da espiritualidade Isso Nelson Tavares Eu colaboro com Maria de Fátima Miranda Que é esta que está aqui ao lado Isso No Momentos com Joana de Ângeles Que vai ao ar todas as segundas-feiras Às 17h30 Então está ótimo Feitas as divulgações Vamos ao nosso tema de hoje Nós vamos falar sobre Médiuns e mediunidade É, até lembrando aí Do nosso querido Chico Xavier Como um grande exemplo de médium E com certeza nós vamos citá-lo hoje Aqui durante o nosso programa Para servir de base Para o nosso programa Para o nosso estudo Nosso debate É, nós pegamos uma página Chamada Médiuns Que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec No seu capítulo 28 No item 8 Eu resumi Porque a página é grande Vamos ler aqui alguns trechos Desta belíssima página De Allan Kardec Os médiums São os intérpretes incumbidos De transmitir aos homens Os ensinos dos espíritos Ou melhor São os órgãos materiais De que se servem os espíritos Para se expressarem aos homens Por maneira inteligível Santa é a missão que desempenham Visto ter por fim Rasgar os horizontes da vida eterna Os espíritos Vêm instruir o homem Sobre os seus destinos A fim de o reconduzirem A senda do bem E não para o pouparem Ao trabalho material Que lhe cumpre Executar neste mundo Tendo por meta O seu adiantamento Nem para lhe favorecerem A ambição E a culpidez Aí tem os médiums O de que se devem compenetrar-se Bem Para não fazer mau uso De suas faculdades Aquele que Médium Compreende a gravidade Do mandato De que se acha investido Religiosamente O desempenha Sua consciência Lhe ajuda Como ato Sacrílego Utilizar Não recomendo utilizar Por divertimento E distração Para si Ou para os outros Faculdades Que lhe são concedidas Para fins Sobremaneiras sérios E que o põem Em comunicação Com os seres De alentúmulo Continua Allan Kardec Como intérpretes Do ensino Dos espíritos Tem os médiums De desempenhar Importante papel Na transformação Moral Que se opera Os serviços Que podem prestar Guardam proporção Com a boa diretriz Que imprimam As suas faculdades Porquanto Os que enveredam Por mau caminho São mais nocivos Do que úteis A causa do espiritismo Olha que alerta Aí A todos os médiums Pela má impressão Que produzem Mais de uma conversão Retardam Terão por isso Mesmo De dar contas Do uso Que hajam feito E de um dom Que lhes foi concedido Para o bem De seus semelhantes O médium Que queira gozar Sempre da assistência Dos bons espíritos Tem de trabalhar Por melhorar-se O que deseja Que a sua faculdade Se desenvolva E engrandeça Tem de se engrandecer Moralmente E se abster De tudo O que possa Concorrer Para desviá-la Do seu fim Providencial Conseguir A assistência Dos bons espíritos É afastar Os espíritos Levianos E mentirosos Tal deve ser A meta Para a qual Convirjam Os esforços Constantes De todos Os médiums Sérios Sem isso A mediunidade Se torna Uma faculdade Estéreo Capaz mesmo De redundar Em prejuízo Daquele que a possua Pois pode Degenerar Em perigosa Obsessão Eis aí Outro grande Alerta de Allan Kardec Continua ele O médium Que compreende O seu dever Longe de se orgulhar De uma faculdade Que não lhe pertence Visto que lhe pode Ser retirada Atribui a Deus As boas coisas Que obtém Se as suas Comunicações Receberem Elogios Não se Envaidecerá Com isso Porque as sabe Independente Do seu mérito Pessoal Agradece a Deus O haver Consentido Que por seu Intermédio Bons espíritos Se manifestassem E conclui Allan Kardec Se dão lugar A crítica Não se ofende Porque não são obra Do seu próprio espírito Ao contrário Reconhece No seu íntimo Que não foi Um instrumento Bom E que não Dispõe De todas as Qualidades Necessárias A obstar A imiscuição Dos maus Espíritos Cuida então De adquirir Essas qualidades E suplica Por meio Da prece As forças Que lhe faltam Um belíssimo Texto de Allan Kardec Que muita gente Não conhece Porque ele está Lá no finalzinho Do Evangelho Segundo o Espiritismo Na coletânea de preces Antes de todas As preces Que Kardec Coloca Ele faz um prefácio E ele fez um prefácio Para os médios Que é uma página Que traz um grande alerta Para todos aqueles Que trabalham Com a mediunidade Da responsabilidade Que é A questão De você Trazer em si Essa possibilidade De servir De intermediário Aos Espíritos E aí Sem mais delongas Eu vou trazer A nossa Equipe De debatedores Para responder A pergunta Da produção Do programa Afinal O que é Mediunidade? Podemos dizer Que todos Somos médios? Maria de Fátima Miranda É Se nós Partirmos Do princípio Da pergunta Do livro Dos Espíritos Influencia Os Espíritos Em nosso pensamento? A pergunta De Kardec Sim Influenciam A tal ponto Que de ordinário É como se eles Nos dirigissem Partindo daí Todos nós Somos Espíritos Sofremos Influência E influenciamos Agora O médio Antes de reencarnarmos É uma criatura Criteriosa Nós de um modo O Nelson O Nelson E vão dar continuidade Mediunidade Isso Há de se fazer Em nome Muito importante que tem a oportunidade de disseminar ideias, de arrastar pessoas, pode estar exercendo a sua mediunidade naquele momento. Muitos que prestam auxílio, que são caridosos, que vão em auxílio a doentes, em hospitais, por exemplo, podem estar exercendo, sem o passe ostensivo, também a sua mediunidade de cura, pelo auxílio, pelo carinho, pelo banho. De alguma maneira, a mediunidade é uma faculdade que serve mais ao assistido do que ao próprio médium. Daí a importância de Miranda estar falando da conduta moral do médium. Esse foi um aspecto com que Kardec se preocupou muito. Daí ele, durante vários momentos, dizer que a mediunidade pode eclodir a qualquer momento, mas ela pode também ser retirada a qualquer momento, porque por operações que são de magnetismo, sobre o corpo físico e perispiritual, o médium pode se afastar desse exercício ostensivo da mediunidade, porque pela falta de mérito, pelo mau uso dessa mediunidade, essa faculdade pode ser momentaneamente afastada. Então agora vamos ouvir aqui com muita alegria, a nossa Berenice Lima, também respondendo a pergunta da produção do programa. Aliás, Berenice, já está um sucesso, porque o povo está encantado de ver você aqui. Está todo mundo muito feliz, ela vai estar aqui sempre, toda terceira, segunda-feira do mês, já combinei, já está contrato assinado, firma reconhecida. É bom falar no ar, porque já fico com compromisso. É, compromisso, não tem como fugir mais, Berenice. Ela vai responder também aqui a pergunta da produção do programa, o que é a mediunidade, e se podemos dizer que todos nós somos médios. Olha, está ótimo, viu? Aqui o nível do programa, muito bom, mas muito bom mesmo. Tenho certeza que o Gerson Monteiro está muito feliz de ter você aqui de novo, todos nós aqui juntos. Muito bom. É muito interessante, porque muitas pessoas querem ser médium. Querem, né? Muitas pessoas falam, ah, eu queria ter a mediunidade do Chico, poxa, eu queria tanto ser médium. Mas quando pensar assim, você pensa, eu sou espírito, e o espírito se comunica através do pensamento. Por isso que Kardec fala que todos somos médiums, por conta dessa comunicação. Mas, olha, foi maravilhoso aqui o que todos falaram. Eu tenho pouca coisa para acrescentar, mas eu gosto muito de coisas mais, assim, práticas. Então, quem quer ser médium, faça o teste. Decida você a ser médium dos bons espíritos. Decida você estar com a sua mente ligada aos bons espíritos. Nessa Bienal passada, nós lançamos pela editora Leão Adenia o livro O Futuro do Espiritismo, que foram textos do Leão Adenia, escritos em 1918. Ele já com a idade avançada e já com muita experiência na doutrina espírita, na divulgação. E é muito interessante, porque o próprio Leão Adenia, ele não tinha a mediunidade. E ele tinha uma pessoa, um médium, o qual ele confiava bastante. E esse médium incorporava e trazia as mensagens do mentor dele para os trabalhos em si. E quando esse médium desencarnou, ele teve aquele vazio, tipo, agora eu perdi o meu telefone de comunicar. Mas ele conta, num texto, uma experiência dele, porque o Leão Adenia tem esse hábito de falar das experiências dele. E isso fica fixo na nossa mente, porque todos os mentores, quando falam das experiências, é convidando cada um de nós também a fazer as nossas experiências, ou a seguir os passos dessas experiências. E ele falou que foi muito interessante, porque quando ele desenvolveu o hábito de pensar no mentor dele, de pensar nos benfeitores espirituais, e quando esse amigo dele, médium, desencarnou, ele viu que ele não tinha mais necessidade de ter um médium para passar as informações para ele. Porque a mente dele estava muito conectada com a mente do benfeitor. Isto é uma experiência que todos nós podemos fazer. Então, a mediunidade, ela pertence a todos nós, porque nós somos espíritos. A mediunidade ostensiva já foi explicada aqui, muito bem explicada. Essa mediunidade ostensiva também pode ser retirada, como o nosso amigo aqui falou. Nelson Tavares. Exatamente, Nelson. Mas você, agora, tem o poder, tem as rédeas na sua mão, de você se tornar também um médium, recebendo as influências dos bons espíritos. E para isto, no seu esforço de se melhorar moralmente, no seu esforço de estar com a sua mente conectada com os benfeitores, você realmente consegue esta experiência, porque a doutrina espírita é experiência também. Então, faça a sua experiência. Olha o poder que você tem, porque todos nós temos o poder de decidir quem estará em contato com a nossa mente. E aí, faça isso. A Joana de Anjos diz que se nós pensássemos em Deus com a mesma frequência que pensamos em comida, nós estaríamos muito bem. Muito bem lembrado. E é interessante aqui, o que já foi abordado agora pela Berenice, também a Miranda abordou, o Nelson, a questão da mediunidade, né? Todos queremos, as pessoas querem ser médiums. Kardec fala em um livro dos médicos que não se fabrica médium. E ela citou Léon Denis, eu não conhecia essa passagem, que ele também reconhecia que ele não era médium. Kardec, na Revista Espírita, no ano de 1861, eu tenho que ver aqui o mês, que eu não anotei, mas eu sei que é a Revista Espírita do ano de 1861, ele diz o seguinte. Quer dizer, ele era ajudado, ele tinha intuição, mas sem nenhum sinal mais claro de mediunidade nele, Allan Kardec. E aí ele diz o seguinte, não sou, pois, médium, no sentido vulgar da palavra. Então, o próprio Allan Kardec dizia que ele não era médium, em que sentido? Ele não tinha nenhuma faculdade mediúnica ou extensiva. O que quer dizer isso? Ele não via os espíritos com frequência, ele não ouvia, ele não dava incorporação, ele não tinha fenômenos de efeitos físicos com frequência. Então, ele não se considerava um médium, assim como a Berenice citou no caso do Leão Deniz, que eu não sabia. Então, ser médium para Allan Kardec é o fato de você ter uma faculdade mediúnica ou extensiva. Agora, ele diz que, no sentido geral, todos nós somos mais ou menos médiums, porque todos nós recebemos a influência dos espíritos. Acho que isso deve ter ficado claro para vocês, mas já tem um monte de participações aqui, e daqui a pouquinho a gente vai trazendo. Deixa eu já ir agradecendo o pessoal que está chegando aqui pelo Facebook. Tem aqui o José Roberto Júnior, Vera Jesus, Judite Alves, Camila Pereira, Andréa Moreira, Rosiane Carvalho, Célia Carlos, Leonilda Duarte, um grande abraço. Célia minha tia. É difícil falar tanta gente aqui. Estou tentando a Carmen Lúcia, que é uma grande amiga, grande divulgadora aqui da Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço. Lúcia Novaes, Tânia Regina Souza, Rita de Cássia, Eloísa Helena, também uma grande amiga, divulgadora aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro. Cláudia Portugal de Andrade. Denise Santos, grande Denise. Um grande abraço aí para você. Muita força. Luz. Luísa Cortês. E por aí vai. É muita gente para agradecer. O pessoal do WhatsApp, eu já vou voltar com as perguntas de vocês também. Nós vamos a um pequeno intervalinho. Daqui a pouquinho vamos voltar para falar mais sobre mediunidade. O que é a mediunidade. Se nós temos mediunidade. Como lidar com a mediunidade. Como ser um bom médium. Até lembrando do texto que nós lemos aí. Você que é médium, você que trabalha ou que não trabalha, porque a mediunidade independe da religião. Você tem médium espírita, médium católico, médium evangélico. Você tem médium ateu. Então a mediunidade é inerente ao ser humano. E como diz Kardec, ela está radicada no organismo. Então por isso que você não fabrica médium. Ou você é, ou você não é médium. Mas enfim, vamos tentar aprofundar isso tudo daqui a pouquinho. Um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT. Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni. Que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Fazendo a sua assinatura anual. Ganhará mais uma revista de brinde. Contatos. E-mail. Distribuidor. Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão. Ele revela escariotes a outra face. Um discípulo querido e escolhido por Jesus. A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu. E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor. De 20 de outubro a 19 de novembro no Teatro Fashion Mall em São Conrado. De quinta a domingo, sempre às 20 horas. Telefone 2422-9800. Classificação 14 anos. Criação e interpretação Carlos Dereza. Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos. Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática. E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. www.radiorriodejaneiro.am.br www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas. 22341060. Ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com A Companhia Teatral, Os Mensageiros, apresenta Francisco de Assis. Peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação, dia 20 de outubro, sexta-feira, às 20 horas. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube. Informações, 30886519. Francisco de Assis. Rádio Rio de Janeiro. 1.400 AM. A emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte. Estamos de volta com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Já estamos aqui com muitas e muitas e muitas participações. Lembrando que hoje nós estamos falando sobre médiums e mediunidade. Eu estou na companhia da Maria de Fátima Miranda, do Nelson Tavares e da Berenice Lima, que está aqui nos honrando com a sua presença. Todo mês ela estará conosco, uma vezinha pelo menos, já que não dá para ter sempre, a gente tem uma vez. É, mas toda terceira, segunda-feira estará aqui. Toda terceira ela estará aqui. Estamos aqui na técnica com o nosso Michel. A Sheilin está lá, postos no telefone. Aliás, você pode continuar ligando, 3386 1400, 3386 1400, é o telefone. Você também pode participar pelo WhatsApp, no telefone 984867633, 984867633. Ou pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br. Pelo site você pode ver, pode ouvir, pode ouvir também pelo smartphone, acessando o site da rádio. Tem um link lá, ouça ao vivo. E você do Facebook, agradecer pelas já muitas e muitas compartilhamentos que vocês já fizeram. Estamos aí com uma audiência muito boa hoje. Acho que a Berenice hoje com certeza está colaborando e muito a presença dela aqui para o nosso Ibope. E isso é importante porque, no fim de tudo, o que nos motiva de estar aqui é divulgar a doutrina espírita. E, claro, divulgar a nossa Rádio Rio de Janeiro, que tem por missão divulgar a doutrina espírita para tantas e tantas pessoas que precisam de esclarecimento, de conforto espiritual, de consolação. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho do que nós lemos no início, Allan Kardec, lá no capítulo 28, o item, o qual é, Miranda? Acho que eu citei errado aqui. Não, capítulo 28, porque você pegou um trecho já do item 9. É, item 8 e 9, tá? É 8 e 9. Então, capítulo 28 de Evangelho segundo o Espiritismo, item 8 e 9, onde Kardec fala da missão, né, da tarefa que é a mediunidade. E Kardec começa dizendo o seguinte, os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos Espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os Espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. e ele diz o seguinte, que santa é a missão que desempenham. Olha o termo que ele usa, santa é a missão que desempenham. Visto ter, por fim, rasgar os horizontes da vida eterna. E ele faz várias advertências, ele diz que o médico que queira gozar sempre da assistência dos bons Espíritos, tem que trabalhar por melhorar-se. Não é só praticar a mediunidade, é melhorar-se. E aí a gente lembra do capítulo de O Livro dos Médiuns, quando Kardec vai falar da influência moral do médium, que é fundamental para o bom exercício da mediunidade. Nós temos médiums com grande potencial mediúnico, mas com o direcionamento equivocado da sua mediunidade. E Kardec também alerta que o médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém, que é a humildade. Nós vemos aí o nosso mestre Jesus, que a gente podia dizer que era o médium direto de Deus, era o mais humilde de todos. Jesus sempre que trabalhava, fazia uma cura, ele dizia, vai que a tua fé te salvou. Ele não dizia que ele fez. Então a grandeza de Jesus está na sua humildade. E todo o médium que quer estar no bom caminho, precisa ser humilde. Vamos já com as muitas participações aqui, uma pergunta aqui interessante do nosso querido Zezinho do Engenho da Rainha. Ele pergunta assim, como saber se um pensamento é meu ou do Espírito? E aí Miranda? É, no livro dos Espíritos tem essa pergunta, né? Kardec fala sobre isso. E os Espíritos esclarecem, que se você não tem nenhum vínculo com aquele conteúdo, você não tem, de alguma forma não tem a ver com o que você idealiza, com aquilo que você busca e surge aquela ideia, você começa a refletir. Quando no dia a dia nós costumamos pensar naquilo que nos é próprio, nos nossos interesses, né? A primeira ideia, a primeira ideia que nos chega, na maioria das vezes, é nossa mesmo. Quando direcionamos o nosso pensamento para algo. mas aí começa a ter aquele diálogo, não é? Que nós começamos a ouvir, vem outras indagações. Então, olha, se eu não tenho afinidade nenhuma com física, com matemática e vem ideias nesse sentido, está evidente que não me pertence. Mas tem situações que é muito sutil. Então, nós temos que observar os nossos pendores, os nossos valores, o nosso interesse. Aquilo que nos chega, que não é próprio daquilo que é o nosso objetivo, fica mais evidente. Mas também nós podemos receber intuições de espíritos que estão ligados ao nosso objetivo. E aí nós vamos observar o critério, a profundidade, a sobriedade Miranda. Se ela começa a ter ideias voltadas muito para a luz e para o bem, tem um bem feito ali. Porque a luz e o bem ainda não são próprios do espírito Miranda, né? Estamos aqui com a Amanda de Niterói. Ela coloca o seguinte. Boa tarde a todos os debatedores. Adorei Berenice Lima, com Maria de Fátima e Nelson Tavares. Olha, Eduardo Araújo já é fixo no debate. Está certo, minha amiga. E ela pergunta. O dirigente da reunião mediúnica, mesmo não sendo médium ostensivo, pode sofrer fascinação? E aí, Nelson Tavares? A fascinação tem a ver com mediunidade. Mas, de alguma forma, vamos dizer que está sujeito às consequências nocivas da influenciação dos espíritos, como o Miranda falou na sua primeira oportunidade, isso pode acontecer sim. Aliás, diga-se de passagem, aquele que tem o trabalho da doutrinação, não raro, é melhor que ele não tenha mediunidade ostensiva, porque ele precisa estar consciente, ele precisa estar, digamos, lúcido e detentor da sua capacidade de raciocínio, de diálogo, para fazer bem o seu trabalho, pelo menos no momento da direção do trabalho de mesa mediúnica. Agora, a fascinação, como o fenômeno trazido por Kardec no livro dos médiuns, ela é reflexo da mediunidade ostensivamente praticada. Certo. Vamos agora aqui com a Silvia. Silvia Paz, de Manilha. Ela pergunta, qual a diferença entre animismo e mediunidade? Uma pergunta bastante pertinente, que causa muita dúvida, todo mundo que começa, sobretudo quem está começando, mas mesmo quem já está há algum tempo, sobre, será que isso que está vindo é da minha cabeça? Será que isso é animismo meu? E aí, Berenice? Olá, Silvia. Sua pergunta, muito boa a sua pergunta, porque isso causa realmente muitas dúvidas. Mas, primeiro, para a gente se entender um pouco, porque às vezes o médium que incorpora, principalmente quando ele está no início, que ele ainda não pegou ainda os detalhes da própria mediunidade, ele fica muito inseguro, achando muitas vezes que aquele assunto que ele está ali na reunião mediúnica, o que é reunião mediúnica? O médium, que tem a incorporação, que tem a especificidade da incorporação, o espírito se aproxima, na verdade, a incorporação, o espírito não entra no corpo, é mente a mente, perispírito a perispírito, e o médium vai captando aquelas ideias do espírito e vai reproduzindo pelo aparelho fonético. E o doutrinador vai ali conversando com aquele espírito através do médium, através daquela aparelhagem do médium. E às vezes o médium fala assim, poxa, eu não sei se o que eu estou falando, se é meu ou se é do espírito. Primeiro, é o que até a Fátima falou, às vezes é um assunto que não pertence ao médium. Às vezes o médium, ele começa a falar de um assunto, de um tema, às vezes com uma determinada irritação, que não faz parte do dia a dia dele. Então, aí é até fácil a gente entender que aquilo não, que não é um animismo, aquilo ali realmente, ele está capturando, ele está sendo um bom instrumento que ele está passando a ideia do espírito. Mas vamos supor que seja um animismo. Nós temos que tratar isso com muita naturalidade, porque às vezes na reunião mediúnica, o médium, que ele está falando de um assunto, às vezes que é dele mesmo, que é o animismo, deve ser doutrinado também. Por quê? Porque ele é um espírito que está ali encarnado, porque às vezes também na reunião mediúnica vêem espíritos encarnados, não é só desencarnados, mas vêem espíritos encarnados também, às vezes a pessoa está cochilando em algum lugar, está dormindo em algum lugar, ela vem ali naquela reunião mediúnica. E independente disso, se for animismo, ou seja, um assunto pertinente ao próprio médico que esteja falando, às vezes o médico está trazendo conflitos de uma vida passada, e que muitas vezes deve ser tratado na reunião mediúnica, porque ele ali é um espírito também. Então, não vamos sacrificar as pessoas, porque o animismo faz parte do ser, da mesma forma que a mediunidade também. Então, vamos pensar sempre olhando para cada trabalhador como espírito. Eu acho que se a gente fizer isso, que é a recomendação, eu acho que o trabalho vai fluir muito bem. Eduardo, eu tenho um detalhe que vale a pena lembrar, a Berenice foi muito feliz, o único momento em que o animismo ele tende à perniciosidade é quando você força um desenvolvimento mediúnico, não é? A dona Ivone, ela alerta, a doutor Bezerra também, que não devemos forçar desenvolvimento mediúnico, porque tende ou ao animismo de uma forma difícil, não é? Ou à mistificação. Exatamente. Aí, nesse caso, quando é consciente, aí é uma mistificação mesmo. que Leão Deni tem um caso muito interessante, porque foi no momento da grande divulgação da doutrina espírita, então, Leão Deni tinha um corpo mediúnico, onde eles faziam as experiências, e era na época aberta de público, até para as pessoas entenderem a questão da pesquisa científica que era feita mesmo. Então, numa reunião mediúnica, ele chamava juízes, jornalistas, advogados, pessoas com critérios, para que elas tivessem a conclusão e elas entendessem aquilo como ciência. E aí, tinha um médium, que era o Miller, era amigo, e ele tinha uma mediunidade ostensiva. E o Miller, na época, ele foi ficando muito vaidoso com aquela situação, e a mediunidade dele foi retirada. Foi muito interessante, porque ele, aquele grupo, na verdade, ele estava em missão para a divulgação da doutrina espírita à época. E o Miller, na sua vaidade, os espíritos se afastaram dele, e aí ele começou a mistificar, ele começou a inventar as manifestações. E Leão Denis soube, chamou ele, conversou, falou que daquela forma ele estaria atrapalhando o grupo e estaria, principalmente, comprometendo a pureza da doutrina espírita. E, na cabeça dele, como é que ele raciocinou? Bom, se vocês me retirarem, vai ficar capenga o grupo. e aí o Leão Denis falou, olha, a doutrina espírita está acima de qualquer coisa, vamos preservar a doutrina espírita. E ele, Miller, continuou mistificando, Leão Denis chamou novamente e falou, olha, eu vou falar de público que você está mistificando. E ele falou, bom, se você fizer isso, você vai colocar por terra o nosso trabalho. E Leão Denis, com a sua seriedade, com o seu compromisso com a doutrina espírita, seguindo as orientações dos benfeitores, de Jesus, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Porque no evangelho até tem uma pergunta, nós devemos, né, divulgar o mal dos outros? Aí a resposta é, se aquele mal que a pessoa está fazendo causa só a ela, que fique com ela. Mas se causa a um grupo, a uma sociedade, e isso deve ser colocado de forma para que as pessoas saibam, né, porque senão nós não podemos ser omissos. E Leão Denis não foi omisso com isso. Leão Denis, de público, falou que o médium estava mistificando e que ele ia ser retirado do grupo. E isso foi muito importante para o futuro, porque logo em seguida a igreja católica, na época, começou a perseguir a doutrina espírita. E na hora da perseguição, afirmando que tudo era uma mistificação, Leão Denis saiu em defesa dizendo, quando houve mistificação, nós fomos os primeiros a falar, está havendo mistificação e a excluir do grupo. Então, isso é importante em todas as casas, e isso é um papel do espírita, é não acobertar nenhum tipo, às vezes até para manter a casa cheia, que a gente não vá pelo mito do muito, porque às vezes alguns centros para manter a casa cheia, começam a acobertar determinadas falhas morais de alguns médios, e até mistificações, e isso é um compromisso com Jesus. Então, agradecer aqui as muitas participações, desde já pedir desculpas por não termos a capacidade de atender a todos, pedir que vocês continuem compartilhando, nós estamos com uma audiência hoje muito boa, e quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas poderão ter acesso ao nosso programa, e é um tema tão relevante que é a mediunidade. Temos aqui uma pergunta que também é sempre muito feita, e é uma ansiedade das pessoas. É a Maria Cília Cordeiro, ela diz assim pelo Facebook, como fazer para merecer uma carta psicografada dos meus pais? É o sonho de todo mundo, é chegar numa casa espírita e receber uma comunicação, uma psicografia de um filho, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um ente querido. E aí, Miranda? É Miranda ou é Nelson? Eu gostaria que todos vocês respondessem a essa rapidamente. Olha, nós pegamos já aquela colocação do Chico, o telefone não toca daqui para lá. Agora, quem anseia tanto por um contato com o familiar, medite no momento da emancipação da alma enquanto dorme, porque essa carta redigida, psicografada, um papel grafado ali, é mais um tipo de vaidade, porque todos os dias podemos ter contato com os nossos familiares, nossos entes queridos desencarnados. Então, antes de dormir, façamos as nossas orações, agradeçamos a Jesus pela presença deles em nossa vida. E no momento próprio, se for o caso, através de uma psicografia, virá. Mas não vamos forçar isso, porque existem aqueles médios que vão encomendar essa mensagem para nós. São aqueles que não estão usando o critério moral e vão entrar numa mistificação. Nelson? Olha, eu sempre digo para as pessoas que chegam com essa ansiedade que o fenômeno mediúnico exige alguns requisitos, vamos dizer, um ambiente adequado. vamos chamar desse jeito. Entre eles, essa ansiedade pode gerar exatamente o obstáculo para que essa mensagem chegue, porque o recebimento dessa mensagem, mesmo que seja por meio de outro médium, tem que ter um fim útil. Não há psicografia séria que não tenha um fim útil. E se essa ansiedade é norteada, é motivada por alguma coisa que não seja útil para quem está aqui, para quem se comunica, efetivamente não vai vir. Então, a prece, a oração, a meditação, são realmente oportunidades de se comunicar com esse desencarnado, mas também a oportunidade de você compreender qual é a efetiva utilidade dessa mensagem se ela vier, quando ela vier. Ela vai te colocar em sintonia com os objetivos verdadeiros da espiritualidade, e isso vai, digamos, facilitar esse canal para que essa mensagem possa vir de forma equilibrada. Agora, seja como for, que ela venha sempre sem nenhum tipo de favor, porque aquele que busca a mensagem por meio de favores estará abrindo caminhos certamente para uma mediunidade desequilibrada ou que nem seja mediunidade, alguém que esteja simulando a mediunidade para se beneficiar de alguma vantagem que a pessoa esteja oferecendo em troca disso. Berenice? Às vezes, a dor é tão grande e a saudade é tão grande que a pessoa realmente ela precisa, mas todas as respostas são certas e a gente tem que pensar realmente em todas as maneiras de receber uma mensagem. Mas tem muitos centros espíritas sérios que em algumas datas específicas têm esse trabalho. Às vezes, geralmente, no mês de novembro tem algumas casas que fazem essa tarefa, você requisita, porque Jesus também falou pedi e obtereis. Então, é muito importante porque eu fico imaginando a dor de alguém querendo uma mensagem. Tem alguns médiums que eles têm essa especificidade na mediunidade. Tem um médium em particular, o Alaô Borges, que ele tem essa especificidade da mediunidade dele e às vezes está aqui pelo rio. Eu já participei de duas sessões, dois eventos com ele onde a palestra, foi até eu que fui conduzindo a palestra, então eu falava enquanto ele escrevia as cartas. Então, eu tenho que falar enquanto ele vai escrevendo. O ano passado, acho que deu quase três horas mais ou menos e enquanto isso ele ia recebendo recebendo as mensagens. E foi muito interessante que esse ano, quando eu fui fazer o trabalho, eu acordei pensando muito numa amiga minha, quer dizer, na filha de uma minha amiga que desencarnou. E eu liguei para ela e falei assim, poxa, vamos comigo. E ela, ah, mas é o dia do meu aniversário, eu tenho uma festa, vou ter um evento na minha casa e ia ser na hora. Eu falei, poxa, eu pensei tanto em você e na sua mãe. Enfim, nós fomos. É tanto que foi a primeira psicografia, foi para ela e a mãe, inclusive, agradecendo por eu ter captado tanto o desejo da mãe que já estava na programação de escrever e eu ter levado a filha ali para receber. Então, foi uma carta que serviu assim para muitas pessoas, porque a carta geralmente ela é lida, ele faz a psicografia e depois ela é lida de público e acalenta também os corações daqueles que não puderam receber. Em cima do que o Tavares falou, desse objetivo, dessa resposta. Então, que não se crie uma ansiedade, mas se você acha que é importante, busque alguns centros. Tem alguns médios, alguns centros sérios que têm trabalhos específicos durante o ano ou em datas ou alguma sessão específica, como o próprio Centro Espírita Leão Deni. Às vezes, esse trabalho é fechado, às vezes ele abre, mas sempre tem, porque esse intercâmbio para a dor de quem está sentindo, eu acho assim, também importante. Então, se tem lugares e médios que fazem esse trabalho, vá, mas também seja muito criterioso ao receber essa mensagem. Leia, porque um médium amigo nosso, ele recebeu uma mensagem para passar e a minha amiga que recebeu a mensagem, ela falou assim, olha, não era o meu marido, não era, porque ele não falaria dessa forma. E, como nós éramos muito amigos, então, ela até falou com o Mélio, ela falou assim, olha, eu acho que teve algum engano, porque isso aqui não é do meu marido. Aí, a pessoa que recebeu falou assim, você sabe que eu também achei que tinha alguma coisa errada com o Espírito? Porque ele chegou falando cocada, cocada, e eu brequei. Ela, esse é meu marido. Isso foi lá. A deusa conta bastante esse caso. Muito bom, muito bom. Então, às vezes, a interferência do Mélio, porque ele achou que o Espírito chegou tão, assim, expusiante, que ele mesmo brecou. Então, nós temos casos positivos, temos casos de Mélios também não tão sérios, que forjam também as mensagens, mas o importante, antes de tudo, estudarmos a doutrina espírita para termos critério de avaliar qualquer leitura, qualquer mensagem recebida. E a própria doutrina, acima de tudo, ela nos dá o consolo. Então, quando nós somos consolados pela doutrina, a ansiedade, ela já não mais existe. Então, em primeira mão, o filé mion para nós é realmente a doutrina espírita com Jesus. A gente está chegando aqui no final do programa, então, não vou ter como, tem muitas perguntas interessantes aqui, eu peço a vocês, quem tiver a possibilidade de fazer as perguntas, quem fez pelo zap, o whatsapp, fazer pelo facebook, que aí nós podemos entrar depois a Berenice também, o Nelson, a Miranda momentaneamente desencarnou o facebook dela, mas vai reencarnar. E aí, a Berenice, depois, com calma, com medida do possível, você entra na página do programa e vai respondendo. Então, vocês que mandaram, se for possível mandar pelo facebook, mandem também. Mas agradecer ao Luiz Deledo Governador, esse grande amigo que está aqui há muitos anos colaborando com a gente, divulgando. Um grande abraço, Luiz, estou vendo aqui sua pergunta, estamos sem tempo para responder a você nesse momento, peço desculpas. O Aladir, de Nova Iguaçu, o Gesselano, de Melópolis, a Luísa, de Bento Ribeiro, o Beto Orlando, de Rio Bonito, Beto Orlando também, aí um grande trabalhador, divulgador da Rádio Rio de Janeiro, um grande abraço. A Maria Clarice, também sempre com a gente, a Neida, a Tânia da Ilha, a Aline de Irajá, um grande abraço, a Denise que mandou aqui uma pergunta, Denise, tenta mandar essa pergunta pelo facebook, que o pessoal vai entrar aqui e vai responder, tá bom? Que o facebook, a gente tem essa possibilidade, o whatsapp nós não temos, porque já vai começar um outro programa e não é possível continuar. Mas quem aqui, para agradecer, todo mundo que, deixa eu tentar aqui, enfim, é muita gente, eu não consigo realmente, a Sandra Pinheiro, que acabou de entrar, a Elisabeth Mazzoni, Marcelo Alcântara, um grande abraço, do centro do nosso querido Paulo Guedes, a quem a gente também manda um grande abraço, Ednir Machado, enfim, todo mundo aí, muito obrigado, pelo sucesso que foi o programa de hoje, vamos compartilhar e vamos levar esse programa para todos. Temos aí, poucos minutinhos, vamos dar aí as considerações finais da Maria de Fátima Miranda. Eu vou ler um parágrafo do livro, Nos Domínios da Mediunidade, onde Emmanuel, no prefácio, diz assim, Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio modelamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os simos da vida. Então, a mediunidade só será realmente proveitosa dentro dos critérios do amor e do bem. Com certeza. Nelson Tavares. A mediunidade, normalmente, é porta de entrada para muitos que chegam à doutrina espírita e muitos por preconceito atrasam ou criam caminhos mais dificultosos para que você tenha o equilíbrio necessário que a doutrina te oferece. Queria dizer que aqueles que têm alguma resistência à mediunidade exercida dentro da doutrina espírita, que vá conhecer uma casa de referência, uma casa equilibrada, porque certamente você não vai encontrar aquilo que você imagina que é a doutrina espírita. Então, você é muito bem-vindo no movimento espírita e certamente você vai aprender muito porque Allan Kardec tem a base sólida para que você possa desenvolver essas questões que você não entende, que você não compreende e que podem se manifestar com muito equilíbrio no curso da sua vida. Tinha muita gente aqui que não conhecia a Berenice, né? E está vendo ela ao vivo agora dizendo que ela é linda. E aí, Berenice? Olha que maravilha, hein? Muito obrigada Sua voz já era linda, agora dando você aí. Mara, você tem aí um minutinho para suas despedidas, considerações finais. Todos nós somos médios porque somos espíritos e a comunicação é pelo pensamento. Então, decida você tomar as rédeas da sua vida, pensar no bem, pensar em Jesus, pensar em agradar a você mesmo, agradando alguém, fazendo ao próximo naquela proposta triangular de Jesus, amando a Deus e ao próximo como a si mesmo, que você com certeza será um bom médio sempre. Decida estar com a sua mente ligada aos bons espíritos que estará. Fique em paz. Quinta-feira, debate na Rio com André Afonso Monteiro. Ele vai falar sobre espiritismo e Kardec. Então, quinta-feira, uma da tarde, André Monteiro e a sua equipe, com a Nádia, com o Dirceu, enfim, todo mundo que já sempre vem, cada vez está vindo mais companheiros, uma da tarde, Espiritismo e Kardec. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que, repito, quem mandou pergunta pelo WhatsApp, se for possível repassar essa pergunta pelo Facebook, faça pelo Facebook que nós vamos poder ter a oportunidade de respondê-los. Muita paz a todos, obrigado Miranda, Nelson Tavares e Berenice, Michel aí na técnica, Xelinha, Caio que está de férias, enfim, a todos. Até quinta-feira. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro, homens cinquenta e cinco, Escola Nacional.